E aí pessoal, tudo bem com você? Pois é, hoje eu estou aqui em Piratininga, interiorzão de São Paulo, uma cidadezinha próxima a Bauru. Estou aqui dando as palestras, fazendo algumas participações musicais e estou dando uns toques para você aqui de Piratininga. Para o trabalho da capa desse single, eu convidei o padre, amigo, irmão Anderson Monteiro ou Ander Góes. Fala pessoal, eu sou o Anderson, conhecido como Ander Góes, sou artista plástico e tive o prazer de ser convidado pelo Carlinhos Veiga, meu grande amigo, querido, e o Rubão Lima para poder fazer uma arte para essa canção linda, Casa Campo, Meu Torrão. Eu mergulhei tanto na melodia quanto na letra, que foi parceria dos dois, queridos, e pude trazer o chão de terra, o homem do campo, a viola caipira, os animais ali da fazenda, a casa rústica da fazenda, as crianças ali saindo de dentro de casa e brincando no cotidiano ali, a mulher alimentando os animais com a ração, com a galinha ali, né? Então, muito bacana esse universo do cotidiano do homem raiz, da mulher raiz do campo, né? E foi essa tradução que eu consegui trazer de forma literal, figurativa, espero que vocês gostem. Carlinhos, Rubão, foi um prazer estar com vocês, se puderem me seguir no Instagram, nos trabalhos de arte, eu estou com o Ander Góes, então é Ander com A e Góes com E, Góes, tá bom? Arroba Ander Góes. Beijo grande, tamo junto, Casa Campo, Meu Torrão. Essa foi a arte que eu trouxe para você, Carlinhos e Rubão. Abração, gente. Tchau, tchau. É isso aí, não se esqueça, 21 de setembro tem lançamento do single Casa Campo, Meu Torrão. Eu conto não só com seu apoio, mas também com sua divulgação. Um grande abraço.